Conheça agora o Kinefax, o melhor site de upgrade de skins de CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Mines e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso, você consegue depositar via skins, criptomoedas ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500% de bota. A decisão tem isso, Elisandro. Meu Deus, ai, eu não entendi. Beleza, o outro virou dele pra pegar o Arte. Que isso? Ele matou o primeiro, aí o cara de baixo virou pra matar ele, tomou um idiota. Beleza. Calma, vamos nessa, porra. Salve, RT1. É exato, o cara veio me comparar o Arte com o Apex, velho. Cadê o cara que veio me comparar o Arte com o Apex, velho? Que pariu, cadê aquele filho da puta, mano? Cadê aquele filho da puta que ficou enchendo o saco aqui, porra? Não dá pra sacar o dinheiro já não, Tigrão? Saca? Eu vou...